Comprei uma nova placa-mãe para o meu i5-13600KF. Essa nova placa-mãe é uma B760, também da Maxam e também Mini TX, porque computador grande não é mais para mim hoje em dia. Paguei R$ 631,00, dei sorte porque não fui taxado, mas afinal o que essa placa-mãe tem de diferente da outra que me fez querer trocar? Tem duas entradas NVMe, uma na frente e uma atrás, e ambas são PCI Express 4.0. Na H610 eu não conseguia passar de 3.000 MHz na memória RAM DDR4. Aqui o limite é até onde a memória conseguir. Além de ter muito mais entrada USB, já tem um Wi-Fi integrado, na outra eu tive que comprar, e aqui também tem um botão da gente limpar a BIOS. E tá vindo aí a 14ª geração da Intel, essa placa-mãe aqui tem mais fase de energia, aguenta processadores mais fortes, então eu tava me preparando também para justamente talvez comprar um i5 de 14ª geração. Isso se a 14ª geração realmente usar o socket LGA 1700. Bora ver como é que vai ser.